Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Pop Playtime capítulo 3 aqui no nosso canal. Estamos cada vez mais próximos da revelação do capítulo 3 de Pop Playtime e a pergunta que não quer calar é Quem serão os próximos inimigos? Quais brinquedos estarão presentes? O vilão do capítulo 3 e o lançamento do jogo trarão muitas surpresas. A comunidade de Pop Playtime está muito ansiosa tentando desvendar todos os novos segredos que estão surgindo e é claro que já surgiu um novo mistério para nós tentarmos desvendar dessa vez. Hoje vocês acompanharão mais um mistério relacionado a um novo experimento que está sendo comentado pela comunidade. Essa informação surgiu há dois dias, mas só agora ganhou uma proporção maior e estou trazendo esse vídeo para compartilhá-la com vocês. Até o lançamento do jogo teremos muitos vídeos sobre informações como esta. Portanto, se você não quer perder nada sobre Pop Playtime, cara, inscreve-se aí no canal, deixe aquele like para poder fortalecer a nossa comunidade. Vamos tentar alcançar a meta de 400 mil inscritos até o lançamento do jogo. Seria incrível contar com a ajuda de cada um de vocês. Dito isso, vamos lá, vamos começar mais um vídeo sobre Pop Playtime capítulo 3. Vamos lá, rapaziada. Como todos sabem, recentemente tivemos uma nova imagem do capítulo 3 da qual há um computador com uma face escondida. Essa face possivelmente representa o novo brinquedo que estará presente aí no capítulo 3. Já fizemos alguns vídeos discutindo sobre essa criatura e compartilhamos nossas ideias e teorias sobre qual poderia ser. Nesse momento, acreditamos que não se trata mais do Huggy Wuggy, mas sim de uma nova criatura, possivelmente uma com a forma de um pássaro. Os desenvolvedores do jogo já mencionaram que muitos brinquedos foram descartados durante o desenvolvimento do capítulo 2 de Pop Playtime. Existe a possibilidade de que esses brinquedos descartados retornem em um futuro episódio do jogo. Portanto, é possível que um desses brinquedos venham a aparecer aí no capítulo 3. Vários deles, por que não, né? Por que não muitos deles? Quanto mais melhor a gente gosta e se agradarem aos jogadores e receberem um feedback positivo, com certeza muitos outros brinquedos descartados podem ser incluídos nos próximos capítulos. Dito isso, vamos às novas informações que estão circulando na comunidade há dois dias já. Elas estão relacionadas a um possível novo experimento e há fortes indícios de que seu número de referência seja o experimento 719. Pois é, já estão ligando aí? Vem aqui comigo agora, cara. Esse número foi vazado na imagem do monitor no canto inferior da tela. Podemos ver o horário marcando 719pm, que significaria mais ou menos o horário que foi tirada essa foto. Mas também pode indicar a data de lançamento do possível trailer do capítulo 3, ou até mesmo do jogo completo. Meu Deus! Ninguém sabe ao certo se algo acontecerá nessa data. As teorias da comunidade sugerem que isso pode ser um indício que um novo experimento será o experimento 719. Tudo isso começou quando descobrimos um código monstro. A comunidade teve uma verdadeira saga para descobrir como acessar esse código, contando até mesmo com a ajuda dos desenvolvedores do jogo. Depois de desvendar o código, chegaram a uma página na internet onde havia um arquivo para baixar chamado 3.ra. Esse é o formato de arquivo do programa WinRAR. Dentro desse arquivo há 3 itens, mas não conseguimos acessar ou conhecer o seu conteúdo, porque é necessário inserir uma senha. Até o momento da gravação desse vídeo, ninguém sabia ao certo qual é a senha para acessar esse arquivo. No entanto, a comunidade conseguiu identificar o nome e o tipo de cada um desses arquivos. Há uma pasta chamada 719. Dentro dessa pasta, há um vídeo chamado Experimento 719. A partir dessas informações, a comunidade começou a acreditar que o lançamento do novo trailer revelará uma nova criatura. E que agora sabemos qual é o número do experimento, que é o Experimento 719. Tudo indica que pode ser uma das 3 criaturas que aparecem no posto do Multiplay de Popplay Time. O cachorrinho, o unicórnio ou até mesmo o pássaro. Considerando a última imagem do capítulo 3 disponibilizada pela Mob Games, que analisamos aqui no canal diversas vezes, que possui uma semelhança com um pássaro, muitos acreditam que o Experimento 719 possa ser esse pássaro. Um dos brinquedos que foram descartados durante o desenvolvimento do capítulo 2. E para aqueles que não estão familiarizados com os brinquedos descartados, os próprios desenvolvedores do jogo postaram um vídeo em seu canal oficial aqui no YouTube há cerca de mais de um mês, mostrando 10 segredos perdidos do capítulo 2 de Popplay Time. Já fiz um vídeo reagindo a esse tipo de conteúdo aqui no canal e recomendo que vocês assistam para mais informações. Estou sempre trazendo essas novidades interessantes aqui no canal para ajudar todos vocês a entenderem mais sobre esse universo de Popplay Time. Então dá uma conferida aqui no canal para poder ajudar também a gente a bater a meta dos 400 mil inscritos. Vai lá, não custa nada, vai! No entanto, é muito importante lembrar para vocês que é muito fácil criar informações falsas na internet, especialmente quando se trata de um jogo popular como o Popplay Time. É simples pegar vários arquivos, renomeá-los com o Experimento 719, criar uma pasta com o nome 719, compartilhar tudo em um arquivo em Rá chamado 3 e protegê-lo com uma senha. Enquanto estava escrevendo o roteiro desse vídeo, percebi o quão fácil é criar informações falsas na internet, ainda mais se tratando de Popplay Time. Portanto, recomendo a todos que tenham cuidado a receber informações e evite disseminar desinformações para outras pessoas que também gostam de Popplay Time. Portanto, sempre dá uma conferida primeiramente se aquele conteúdo que você está tomando as informações é uma informação real e se você realmente acredita de onde está vindo a fonte dessa informação. No início desse vídeo, já deixei bem claro que todo o conteúdo é baseado nas informações da comunidade oficial de Popplay Time no Discord. Eu trago essas informações de forma resumida e de fácil de entender para todos vocês. De qualquer forma, é muito empolgante ver a comunidade ativa desenvolvendo novas teorias sobre os próximos experimentos que estarão presentes aí no capítulo 3 de Popplay Time. Não podemos descartar a possibilidade de que essas informações sobre o experimento 719 sejam reais, uma vez que o jogo ainda não foi lançado e os desenvolvedores não comentaram nada sobre esse experimento até o momento. Podemos considerar essas informações como uma possibilidade de que algo virá na continuação de Popplay Time. Agora, gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham de todas essas informações sobre o experimento 719? Vocês acreditam que essas informações possam ser reais? Será que estamos nos encaminhando para a revelação de uma nova criatura que tem uma forma de um pássaro? Deixe seus comentários justamente com a palavra-chave desse vídeo. E a palavra-chave desse vídeo é mistério. Fazendo isso, vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Assim, saberei se você assistiu o vídeo por completo e estará me ajudando a desenvolver mais conteúdos interessantes assim como esse. Se possível, não esqueçam de deixar aquele seu like e se inscrever no canal. Se essa for a sua primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo. Estamos sempre trazendo vídeos como esse para o canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Valeu! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho